Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física, e hoje a gente vai começar a resolução da prova do IME, a primeira fase de 2020 para admissão em 2021. Espero que vocês gostem, então vamos lá. E agora nós vamos à nossa primeira questão da prova do IME de 2021, a parte objetiva de Física, que começa na questão número 16. Durante a fabricação de cubos de resina com arestas de 4,5 cm, formaram-se cavidades com 50 cm³ de ar no interior de cada um deles. Um artesão agrupa 8 cubos, gerando um cubo maior, e em seguida envolve esta peça com uma camada de liga metálica, formando um cubo metálico com arestas de 10 cm, conforme mostra o corte da figurão. São dados aí as massas específicas. Se esse cubo metálico for colocado na água e estiver em equilíbrio, conforme a figura 2, qual o valor de l em centímetros que ficará submerso? Pessoal, é uma questão simples, conceitualmente falando, porque nós vamos ter a força de empuxo, compensando a força peso. Então, o nosso trabalho é calcular cada uma dessas forças para poder fazer o equilíbrio. O peso vai depender da massa do corpo. Então, vamos começar calculando a massa total do corpo. Essa massa total vai ser a massa da resina, que é esse pedaço que está aqui, várias vezes, na verdade, 8 vezes para ser mais preciso. Então, é a massa da resina, mais a massa da liga metálica que está aqui do lado. Então, é essa figurinha aqui, também, 8 vezes. Então, mais a massa da liga metálica. Tudo isso vezes 8. São 8 cubos desses que são colocados ali em contato. A massa da resina vai ser a densidade da resina vezes o volume. E o volume é o seguinte, pessoal. É o volume desse... Vamos falar desse quadradinho, na verdade, é um cubo, né? É o volume desse cubo daqui, menos o que você tem de ar atmosférico. Então, vai ser 0,8 que multiplica. O lado é 4,5. Então, é 4,5 ao cubo menos 50 centímetros cúbicos. Cada cubinho desse tem esse volume, tá certo? Já a da liga vai ser o volume total, que é 10 ao cubo menos o volume interno. Aí, quem é o volume interno, pessoal? É 9 centímetros cúbicos, né? Desculpa, é 9 de lado. Então, é 9 centímetros cúbicos. 9 ao cubo, desculpa, de volume vezes a densidade da liga, que é 2. Então, a massa total, se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 805 gramas. E aí, como o peso é igual ao empuxo, quem é o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido, que é a água, 1, vezes o volume imerso, né? Quem é o volume imerso? A área da base vezes a altura, que é L, vezes G. Repara que não faz absolutamente nenhuma diferença se é liga metálica, se é o ar atmosférico, se é resina. Isso daí não faz diferença para o empuxo, tá? E aí, vamos lá, peso igual a empuxo. O peso é 805 vezes G, e o empuxo é 10²L vezes G. Aí você fala, mas professor, aqui está em gramas, eu posso usar assim? Posso, porque eu estou colocando aqui a densidade em gramas por centímetro cúbico, e o volume vai estar saindo em centímetro cúbico. Como G corta, basta que a massa, que está em gramas, esteja na mesma unidade dos dois lados. Isso faz com que o L dê aproximadamente, dá 8,05, né? Já vamos aproximar aqui para 8,1 centímetros. E aí, nós encontramos a resposta na letra C. E aí, nós encontramos a resposta na letra C. E aí, nós encontramos a resposta na letra C. E aí, nós encontramos a resposta na letra C. E aí, nós encontramos a resposta na letra C. E aí, nós encontramos a resposta na letra C. E aí, nós encontramos a resposta na letra C.